O BRUXO O BRUXO O BRUXO O BRUXO O BRUXO Tom Mixi Tom Mixi Tom Mixi É meu nome É meu nome E este É o meu novo show Preparem-se A Bruxaria O BRUXO O BRUXO O BRUXO O BRUXO O DJ que lança as tendências no Pará Chegou Vem meu bruxo Eu gostaria que neste momento Todo mundo Balançasse os celulares Para o lado Para o outro Para o lado Balança para o lado Balança para o lado Quem está feliz Balança é a rapaziada Que vai começar em Augusto Para o lado e para o outro Para o lado e para o outro Para o lado e para o outro Balança é Balocenildo Alubius Classi Muito obrigado pelo carinho De vocês O meu bloco mais pólvora Apresenta O Bruxo Joga pra cima Joga todo mundo Joga todo mundo Joga, joga, joga Faz o chapéu do Bruxo Todo mundo aí Faz o chapéu Faz o chapéu Faz o chapéu E estamos na área Alô, Murilo do Jaguar Está autorizado Está autorizado, Murilo Vai começar o fogo, meu bem Vai, fogo, fogo Eeeh Uou Eeeh Uou DJ Índia é um bravo, porra Prepara pra explodir Amor, te arruma Vamos pra Atalaia Atalaia é o caralho Eu vou curtir a Agusso Correia Levanta a mão aí Quem é de Agusso Correia Joga, joga Pra cima, pra cima Prepara a produção Atalaia é o caralho Eu vou com o bruxo pra Austraia 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 Sal, 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 sal Você me perdeu Sal, 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 sal Só que é moleque doido, joga pra cima Só os cara doido, joga a mão e dá lição Eu sempre blindei meu coração Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Eu vou baixar o som pra vocês Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Só quem é do Pai Sandu Mas veio você Quem é do Remo, levanta a mão também, levanta a mão O que é o amor Vocês Vou escrever a rua Pra todo mundo ver Eu vou na rua Eu amo você Poder e me prender Eu vou fazer Mas tudo bem Só os cara doido, joga a mão e dá lição Só os cara doido, joga a mão e dá lição Só os cara doido, joga a mão e dá lição Toma no caqueado Vai, toma no pancadão Vai, toma no caqueado Vai, toma no pancadão Vai, toma no pancadão Pancadão Ai Se tu quer rock doido, é só chamar o DJ Tomix Se tu quer rock doido, é só chamar o DJ Tomix Se tu quer rock doido, é só chamar o DJ Tomix Se tu quer rock boido, é só chamar o DJ Tomix Se tu quer rock boido, é só chamar o DJ Tomix Se tu quer rock boido, é só chamar o DJ Tomix Quem tiver o celular, quem tiver o isqueiro, bota tudo pra cima nessa parada que a partir de agora tá liberado Bota o teu celular, bota o isqueiro, alô galera do Paredão Super Metro Tá super autorizado o Cleitinho do Pará, Carlinho Mixer, DJ Júnior Gastro Bora Cleberson Boy Pega fogo o bagulho Sal, 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 alô Gustavão, sal, 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 alô meu parceiro Léo Todo Massa Maspo, bora tá aqui comigo, meu bem Vai te passar o sal, 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 vai te passar o sal, alô meu parceiro Robinson de Bragança, sal, vai te passar o sal, vai fogo Alô Melri Alô Melri Obrigado DJ Day no digital também Sou a primeira dama Janaína, obrigado pelo carinho de vocês Tá todo mundo no bagulho do negócio Sal, 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 alô Vai meu bruxo Tá na hora bebe Vai meu bruxo Detona na moral Só os caras doidos jogam a mão em Daliçal Só os caras doidos jogam a mão em Daliçal Só os caras doidos jogam a mão em Daliçal Alô meu parceiro da Utah de Bragança DJ Junior Digital também tá junto comigo Contratado Alô meus Classe Mídia tá todo mundo aqui do lado Alô meus Classe Mídia Agora do outro lado vinha mais pó Bora vai Lá vai fogo Jogue a bracinha pra tá na braçã Obrigado meu parceiro bigotinho Pobo! Aljento! Basalde! Coração meu ígoles! Boa aí galera! Não faz pó! Agora não bateu os pop! Equipe CD Mídia de Bragança Luciene Alô Luiz! Lá vai fogo! DJ Cleitinho! Do Pará e do Brasil A Coração meu ígoles! Abenço! Coração meu ígoles! Abenço o ígoles! Solteiro aí, levanta a mão, rapaziada Todo mundo que tá solteiro Por favor, gente Levanta suas mãos Quem tá solteiro Solteiro Canta Sinto saudades Eu também E se alguém descobrir aquele caso lá Eu quero que vocês cantem pra mim Já é, gente O bruxo O Igor da Farinha Rui do Agua Mas pô, agora vem comigo Vem, vem, vem Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Marica, dá você tanto com a minha tua amiga Vem, 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 vem Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade de outubro É de punk, desgraça Agora A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do caro A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser A mulher da minha vida Quem gosta de putaria Levanta a mão Fica com Deus Todo mundo levantando Vocês O Marcos Sampaio Alô Branco Da borracharia A minha língua Dando volta Do seu peito Olha a digital também Galera do grupo Praga Presidente Guilherme Macedo Também Alô Tibo Saúde Olha a turbulência Só quem dá solteiro Joga o bracinho Pra cima Todo mundo Joga pro lado E pro outro Joga pro lado Joga pro outro Joga pro lado Joga pro outro Joga o celular Pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro lado Quem tá solteiro Nessa porra Grita Mais alto Quem tá solteiro Grita Só solta a rave Porra A gente conversa Acelerador Quem quer muito dinheiro Aí nesse ano Levanta a mão Galera Família TCN Vereador Messias Eu apoiei esse vereador É meu parceiro demais Eu só quero é ser feliz Sai do chão E doida Joga pra cima Todo mundo É rapaziada Obrigado Matheus Bota Emerson Ribeiro Dos classe mídia Abraço também Natália Paula Do Detran Lu Giovanna Sabrina Edivan Mas pó Agora esse aí Não poderia faltar De jeito nenhum Aluleu Aluleu Um abraço No Comit Quem tá com saudade De alguém Grita nessa porra Também Agora todo mundo Joga a mãozinha pra cima E dá um grito Aê Descente meu assado Quando der Voltar Descente 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 Vamos Lembrar Da gente Que chama Que eu Todo mundo Com o celular No alto Celular no alto Celular no alto Celular no alto O show é De vocês Gente O Bruxo Aluleu Amigo Louro Palio Edson Animal O Cunan Micoto Também A galera Do Turbo Sound Levou o que? Deu uma surra Robson levou uma surra De xoxota Família Pitbull Também Um pezinho Que ele é Rafael Todo mundo O jefinho da Titã O Tarsísio Campelo Alô Tarsísio Família Quaribão Saúde Um abraço Pra todo mundo Olha o bigodinho Do Maspo Bora daí Também Alô bigode Alô federal Você também está aqui Comigo Esse é o federal De Braga unuz Mãe Vai E A C chrome Igual eu levanta é porra Só quem sabe ganha Vocês! Estúdio Mixer! Pegando as melhores imagens Aqui com o Tom Mix Alô, Estúdio Mix Tiririque, a Darlene Obrigado também, o Fabini, o homem das mídias Em Bragança, primeira dama Josi também Vomília Guaribão Saldi Vomília Paredão Perverso O doutor Gilberto Alô, meu doutor, tá aí comigo Pelo Piracete Caiozinho também É uma coisa todo dia É uma coisa todo dia Quem gosta de fazer Quem é que gosta de fazer fumaça? Grita aí Quem gosta de fazer fumaça Quem gosta de fazer fumaça? Levanta o isqueiro, o teu celular e apaga todo o cenário aí, meu parceiro Júnior Castro E a galera no Marcinho, toda a galera do Paredão, Super Metro, que só é esse, porra Eu quero o celular, por gentileza, tira aí do bolso O isqueiro também, por gentileza, galera Tira tudo, tira tudo Tira, 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 tira aí, tira aí Tira do bolso todo mundo Eu quero baixar o som Fala o meu parceiro Murilo do Jaguars, tá aqui com a gente Ele que veio romper fronteiras, pra curtir o amigo Tom Mix Obrigado pela moral, meu irmão, seja super bem-vindo Abraço do teu brother Acende essa porra, todo mundo aí em cima Acende, 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 acende Acende tudo E o Tom Mix, fala pra mim, pai, vai, 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 vai Me provocou, tudo mudou Se prepara, é chão do troca do amor Porque eu mereço Tenho direito de amar e ser feio GDK da Havanha, a primeira deu uma Renata, tá aí, homem Eu sou o recomeço É na praça Ela tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui O pai pega fogo, o pai pega fogo, o pai pega fogo O DR Montagens O DR Montagens, obrigado pelo carinho de vocês Também por aqui Seja o pacote Pro nosso bloco mais pó Fala aqui do lado Olha o fogo, olha o fogo Fogo, 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 olha o fogo, olha o fogo! Fogo, 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 fogo! Ai, como ele se... Explode o bagulho! Joga a mãozinha pra cima e grita! Oh! Oh! Hey! Oh! Alô, meu parceiro, o Binho joga bonito! Alô, Fernandina, cadê o Rafinha? Não venho... Hey! Joãozinho, calado! Tá aqui também com o bruxo! Uma das melhores roupas lá em Bragança, valeu! DJ Diney! O Eduardo Luiz de Bragança também! Que moral que vocês estão dando, hein, bebê! Vamos ser o DJ mais ouvido do Pará! 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 Tá todo mundo ao vivo, bebê! O meu padrinho Mika da CL! Dois pacotes aqui pro Classe Mídia! Aqui do lado, gente, bebê! Só do cagueado, vai! Só do cagueado, vai! Água, caralho! Jogo! Joga a mão, vai! Jogo! 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 Eu tô gostando de uma prostituta! Os vagabundos de luxo já estão aí com a gente! Obrigado pela moral de vocês! Vieram lá de Itapichura pra curtir a gente! Essa galera é foda! Rouba em fronteiras! Aonde o Tumbiq se estiver! Valeu! Parar de dizer que eu te caí! Meu coração não te pertence mais! Tá bom, Belly! Na moral não dá! Na moral não dá! Na moral não dá! Na moral não dá! Acelera! Dá-lhe uma acelerada! Dá-lhe uma acelerada a todo mundo! Vamos indo pra cima e dá-lhe uma acelerada assim, rapaziada! Acelera! 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 Acelera tudo! Acelera tudo! Dá praận! Já ganhou! Já ganhou! Por mim já ganhou! Primo já é de vocês! Água caralho Água caralho, água Você já tem, eu sei de não, caralho E o meu produtor DJ Júnior Salles Acelera bebê, acelera bebê, acelera bebê Amor, te arruma Vamos pra Atalaia Toma Toma Vindo de semana chega Água caralho Água caralho É o curso do momento Na cidade do modelo, muitos tão querendo pagar só quem passa os maloqueiros Tá pegando o fome Tá pegando o fome Se tu fosse mil grau não era ex, era sol Se tu fosse mil grau não era ex, era sol Eu só quero arro de 14 Eu só quero arro de 14 O show é captatinho Every time Toma no Cagueado Se tu fosse minguar, não era esse, era atual Se tu fosse minguar, não era esse Mas é só tu vingar pra ir Eu não resisto Eu queria dizer, mas eu consigo É só me O partido da Tram também tá aqui com a gente Abraço pela moral aqui DJ Tom Mix Escuridão total, produção Quem é que gosta de pagode, grita pra mim aí, rapaziada Quem gosta de forró, grita aí, rapaziada Vocês podem cantar pra mim Só quem souber Deixa nesse clima mesmo, Júnior Dessa vez você foi maturado O mensagem afastou Esfiei a cabeça Obrigado Melancia, Mototaxi E o Ian Playboy também O homem da mídia tá aqui comigo Valeu pela moral Paredinha branca de neve Toda galera aqui sem dúvida nenhuma Arrebenta demais Proprietário de Jay-An Tá aqui comigo Alô de Jay-An Tentei ter saudade do seu pão de voz O seu valor da praça Peste ainda Pense nós Se o problema for a dor Igor da farinha Equipe mais bom Bora preparar a farinha Igor O homem tá furioso O homem que tá comandando bragança Tentei fazer valer a pena Chitar Pelo pitbull também tá aqui comigo Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Obrigado pela moral, meu parceiro Léo Sem dúvida nenhuma Humildade sempre Você tem o respeito do seu amigo DJ Tom Mix Vem, mano Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Que sabe, canta, amor Fui mais um nas suas mãos Adugação, Marcelo Esse é a falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Deixa eu falar um super abraço aqui Pra galera do Depósito de Bem-vindas Remissão Lisboa Beijo abraço pra todo mundo Valeu pela moral Bora, Renan Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Quem tá solteiro e tem medo De se apaixonar Levanta a mão aí, vai Só quem tem medo Só quem tem medo Quem gosta do Zé Vaqueiro Grita aí, gente O Zé não veio Mas veio o Vaqueiro aqui Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar O Edivan mais pólvora também Por favor, entenda que eu tô passando O Zé Vaqueiro aqui Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Alô, meu parceiro O Miltinho tá lá no Rio de Janeiro Tua essa live pra você Tenho medo de alguém me machucar No fundão, Murilo O homem dos equipamentos lá Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tá estourado, tá na Globo, meu filho Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Obrigado, meu parceiro Dudu, Eduardo Ele que é fã do Tom Mix E está aqui comigo Bora, Dudu Fica de boa com o Paísão aí E daqui a pouquinho a gente bate mais um retrato lá atrás, mano Vigo Lisboa, rua aí Tua água também Valeu pela moral de vocês Só tô pedindo tempo Eu te parabéns aqui pro Wesley Que foi aniversário dele Olha o Wesley Anny Oliveira, direto de Bragança Tá explicado, viu digital E deixa confidenciar Fala, Robinho Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Valeu, mas foda Valeu, mas foda O Tatu Mecânico E o Playboy da CN7 Obrigado Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam só na pegada do safadão Parabéns pela confraternização Tem equipe mais pólvora hoje, mano Que gostam de gasolina Ai, ai E elas gostam de gasolina 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 Pinho, joga bonito Fernandina também Tá aí comigo Cara da amizade Super bem Tutomix Um abraço pra você DJ Day no digital também Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Eu aí em pó Eu quero que vocês Bote a latina lá em cima Bota a latina lá em cima Todo mundo, vai Faz tempo que Está ciso campeão O jefinho da titã E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar O Matheus da Pop Alô da Indara Eu sei você estava carente Ou já me falou O Bruxo Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí, você tem? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Sem sentir saudade Sem sentir carente Vou lembrar da gente Me chama O meu jogador João Leonardo Um grande abraço Do Tom Saudade de tima Alô, né, alô A gente faz amor Olha, a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Você não vai cantar Vai, vai, vai A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser cabalé Eu vou tirar você do cabalé Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga O Matheus Castro E a Paula também Essa galera é super gente boa Que tem um carinho muito grande do seu brother DJ Tomy E hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo em rapariga Fumar cigarro ao contrário Vem se a muda é muda mesmo E machiga velha com mel Manda foto pra ex A farra dentro do hotel Mas hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo em rapariga Fumar cigarro ao contrário Vem se a muda é muda mesmo Machiga velha com mel O carnaval da equipe mais bom Agora tem tu mix Crancini e o Sassabora Ao lado do Passatje Alô D'Alto E os nossos classe mídia Toda a galera é super gente boa Valeu gente Sextou, sextou Eu sei, sei Jaquetão, sextou Tu vai ser tá mais uma vez Sextou, sextou Sextou, eu sei Jaquetão, sextou Tu vai ser tá mais uma vez Chama na bota papai É pra tocar fora da web Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Eu tô cheiro de dinheiro, vamos beber. Joga pro alto todo mundo, joga pro alto todo mundo! Acelerou! O bagulho é doido, Tom Hicks! Então, vai mano! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor, tomou conta do terreiro, o porro acende que... Olha o trenzinho, olha o trenzinho, olha o trenzinho! Alô, Jê, Alô, Lucas! A todo mundo gostindo da gente, valeu pela moral de vocês! Vereador Messias, o vereador do Tom Hicks! Olha o trenzinho, 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 olha o trenzinho aí no meio, olha o trenzinho aí no meio, olha o trenzinho! Henrique Ferreira aqui do Quintal do Sítio Obrigado, mano, pelo apoio sempre, viu? Parceiro demais, valeu Henrique! Tati Paula do Detran também tá aqui comigo Você é um bruxo, viu? Meu senhor São João do Bonfim O São João só não vai me guixar, bebê! A tradição continua, a juventude vai pra rua Arrastando a multidão Os blocos vão espalhando alegria Açaí! O meu amigo Matheus Mota O Emerson Ribeiro dos Cacimídea também Chama lá um super abraço aqui Pro meu parceiro Andrinho da AB Confecções Ele e toda a galera tá aí com a gente Alô, João! João Leandard Vindo, joga bonito, Fernandinha Jôzinho Calado, Jôzinho Todos aqui com o Tomiz Um bruxo Uma louca pimeireira Ui, ia, 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 ia Ui, ia, ii Ah, ia, ia Deixa eu levar um super abraço também é o meu DJ, Júlio Castro, toda a galera do Marcinho também, galera do Paredão, Super Metrô, olha o trenzinho sem sacanagem, trenzinho sem sacanagem, vai, 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 esse é o Tom, o Tom Mix é foda, igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel, igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel.